Item de número 5, processo número 48500-002941-2014, reajuste tarifário anual da cooperativa de eletrificação Lauro Miller Copermila, a vigor a partir de 28 de setembro de 2014. Relator diretor Reive Barros. De eletrificação Lauro Miller Copermila, sediada na cidade de Lauro Miller, em Santa Catarina, atende cerca de 1.705 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 3,3 milhões. Em 11 de setembro de 2014, a SRE emitiu nota técnica número 302 de 2014, na qual apresentou análise do reajuste tarifário de 2014 da pensionária. A Procuradoria Geralda Anel conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou o relatório. O reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da Copermila, a partir de 28 de setembro de 2014, resultará em um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15%, sendo 13,31% para os consumidores conectados em alta tensão e 17,51% para os consumidores conectados em baixa tensão. Na tabela 1, apresentamos o efeito médio geral a ser percebido pelos consumidores cativos da pensionária, que é da ordem de 15,0%. Esse efeito é composto pelo reajuste econômico de 6,36%, pela inclusão dos componentes financeiros a serem considerados nos próximos 12 meses, de 0,49%, e pelo efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior, de 8,15%, que fizeram parte das tarifas durante o último ano tarifário. O efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior, de 8,15%, é explicado principalmente pela neutralidade tarifária dos encargos setoriais e pelo ajuste financeiro do recalco da tarifa de revisão tarifária periódica, nos valores negativos de R$ 79.146,64, e R$ 172.046,91, respectivamente, que tiveram o efeito de reduzir as tarifas estabelecidas em 2013. Na tabela 2, apresenta os índices de custos que é conduzido ao efeito médio com a participação percentual dos custos da parcela A e B, a respectiva variação entre DRA e DRP, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B, e a contribuição de cada componente financeiro considerado. Com relação aos custos da parcela A, destacamos a variação de 27,1% dos custos de aquisição de energia em relação ao processo anterior, contribuindo para uma variação tarifária média de 8,10%. Esse aumento é explicado principalmente pelo aumento da tarifa de suprimento estabelecido no processo tarifário da supridora CELESC-D, que foi impactada pelo aumento do custo do mix de energia. Outro destaque são os custos de transporte de energia, que sofreram uma variação negativa de 16,2%, em relação ao processo anterior, contribuindo para uma variação tarifária negativa de 4,69%. Essa variação justifica-se pela redução das tarifas do uso da supridora CELESC-D no nível de tensão A4. O incremento da parcela B contribuiu com aumento de 1,99%, aumento esse considerando a diferença entre o IPCA de 6,31% e o fator X de 1,15%. No gráfico a seguir, apresentamos a participação de cada segmento, onde nós temos o custo da energia de 35,8%, custo da distribuição de 36,7%, transmissão de 22,5%, e no que diz respeito aos encargos, Pó-INFRA 2,2%, CDE 1,6%, TF-SR 04% e PID 1%. Quando apresentamos a mesma estrutura de custo, considerando agora os tributos, nós temos o custo da energia de 29,2%, da transmissão de 18,3%, da distribuição de 29,9%, e CMS de 18,5% e encargos setoriais de 4,1%. Com relação aos componentes financeiros a serem recuperados, no próximo Pédio Tarifário, representa uma variação de 0,49%. Destaca-se o saldo financeiro referente ao saldo remanescente da postergação da realização da revisão tarifária de 2012, cujo total foi diferido no reajustado de 2013. Houve uma contribuição para a revisão tarifária de 1,42%. Ressalto-se que esse financeiro foi recalculado, pois não se observou procedimentos anteriores adotados pela SE para a outra distribuidora. O financeiro de postergação e realização da revisão calculada no processo anterior, apurando-se a diferença de faturamento proporcionado pelas tarifas efetivamente praticadas, definidas no reajustro tarifário de 2011, e pelas tarifas que deveriam ter sido praticadas, considerando o resultado da revisão tarifária e extraordinária de 2013. Portanto, dividiu-se o cálculo deste financeiro em dois blocos, pré-reajuste tarifário extraordinário e pós-reajuste tarifário extraordinário. No cálculo original do financeiro, considerou-se a aplicação das tarifas do período pré-RTE por 11 meses e das tarifas do período pós-RTE por um mês, sendo que a proporção adequada das tarifas, quando se analisa o período de vigência em bases mensais, considerando o mês fechado, de 10 meses para o período pré-RTE e dois meses para o período pós-RTE, razão pela qual o valor financeiro está sendo recalculado. Desta forma, no atual reajuste tarifário, moderando os efeitos no atual e nos próximos processos, considera-se 50% do saldo remunerciente recalculado no valor de R$ 92.258,85, e atualizado pela taxa SELIC até setembro de 2014, o que resulta em um componente financeiro negativo de R$ 46.129,43, restando, em consequência, um saldo de mesmo valor a ser contemplado nos próximos processos tarifários, considerando a base de setembro de 2014. Na tabela abaixo, são apresentados os financeiros considerados no atual reajuste, com efeito de 0,49%, e os que fizeram parte das tarifas do último ano tarifário, com efeito no atual reajuste de 8,15%. A permissionária encaminhou o cálculo, o seu cálculo do reajuste tarifário médio, da ordem de 6,06%. O valor calculado pela NEL apresenta como diferenças em relação ao cálculo da ordem de... resultou no valor menor, considerado pela NEL, de R$ 73.246,28. Por outro lado, a permissionária não considerou o efeito do reajuste financeiro de recalco da revisão tarifária periódica, no valor negativo de R$ 46.129,43. No gráfico a seguir, também da mesma forma, considerando o período de setembro de 2011 ao setembro de 2014, a trajetória dos indicadores de GPM e IPCA, Celeste, a supridora, e a permissionária Copermira, também nós observamos uma trajetória da permissionária muito abaixo dos valores praticados não só pela supridora, mas os indicados quando se faz uma comparação com o IGPM e com o IPCA. Passando direto para o parágrafo 23, o valor mensal a ser repassado pelo Eletrobras da Copermira em relação ao período de competência de setembro de 2014 e agosto de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente que contempla o ajuste referente a diferença entre os valores previstos e realizado no período de julho de 2013 e agosto de 2014, bem como a previsão para o período de setembro de 2014 e agosto de 2015 é de R$ 50.546,51. Dentro dos postos, do que consta no processo número 48.500002941, voto pela emissão de resolução homologatória com um minuto em anexo a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Copermira a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15%, sendo de 13,31% para os consumidores conectados em alta tensão e 17,58% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suplemento da Copermila pela suplemento da Celeste de Distribuição SA Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinf Homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 50.546,51 a ser repassado pela Eletrobras à Copermila de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária É o voto em discussão em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Portanto, proclamo a decisão da diretoria de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Copermila a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15%, sendo de 13,31% para os consumidores conectados em alta tensão e de 17,51% para os consumidores em baixa tensão Fixar as tarifas de energia e o uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da Copermila pela supridora Celeste que distribui a S.A Fixar o valor das cotas anuais da conta do desenvolvimento energético e do programa incentivo de fontes alternativas de energia elétrica Homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 50.546,51 a ser repassado pela Eletrobras à Copermila de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária Para o próximo item Obrigado 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 Obrigado